Olá Dancers, eu sou o Gonçalo e nós hoje vamos aprender um passo de toping, chama-se Twist of Flex. Bora! Então nós começamos por levantar as duas mãos à cabeça e contamos. 1. Vamos descer, mãos na cintura. 2. E agora, mãos ao lado, o meu é direito, o vosso é o esquerdo. 3. E agora, o vosso joelho direito à frente. 10. 4. Bora de início. 5, 6, 7 e 1. 10. 2. Cintura. 3. 10. 4. E acho que contei mal. 5, 6, 7 e 1. 10. 2. Vira. 3. 10. 4. Ok? Vamos passar à frente. Aqui do 4, vamos virar, tanto as mãos como os pés, para o lado contrário, ok? Isto é o 4 e contamos. 5. Ok? Outra vez. 4. Pac. Vamos rodar tudo. 5, 6, 7 e 5. Agora, vamos olhar. Cabeça. 6. Braço à frente. 7. E subimos. 8. Bora? Daqui, do 4. 4. Vamos virar. 5, 6, 7 e 5. Cabeça. 6. Braço. 7. Sobe. 8. Vamos de início. Bora lá. Devagar. 5, 6, 7 e 1. 2. 3. 10. 4. Vira. 5. Olha. 6. Braço. 7. Sobe. 8. Mais uma assim. 5, 6, 7 e 1. 2. 3. 10. 4. 5. 6. 7. 8. Ok? Vou fazer uma vez com música. 6, 7 e 1. Ok? Agora, pratiquem este passo. Sim? Não se esqueçam que é tudo partido. Contámos 8 tempos, por isso o passo é mesmo muito fácil de curar. Ok? Pensem que a lógica é fazer mesmo tudo partido, como se fossemos o robô. Olha. Ombro. Vira. Olha. Ombro. Pé.